Então pessoal, estou hoje aqui com o Paulista aqui, nossa amiga aqui, cheguei aqui no posto fiscal aqui, o caminhão dele quebrou uma mangueira ali do câimbo, né? Ali e nós demos um jeito aqui e tal, e mexendo e macutando aí um... esse é seu Paulista, esse não é meu não. A gente tentando aí, aí nós inventamos aqui, nós fizemos aqui um arranjo aqui ó, eu mais ele, mas fora isso nós já tínhamos bolado aqui ó, guarda aqui Paulista, né? Aí, e vamos ver se funciona, vai carregar o balanço, tá aí soldado aí, se tu vê aí, vê aí se ele faz ar. Balanço não, rapaziada, aqui não balanço não. Tá levantando o balanço? Tá. Calma aí, vou... Ah, então tá aí ó. Ah tá, isso aqui já é digital, né, teu caminhão, o barômetro do seu caminhão é digital, não é, é... Ah, graças a Deus, Paulo, graças a Deus. É que nós é homem apegado com Deus. Ah, aqui ó, aqui meu dono, ó, na canta. É, igual eu também aí ó, lá também o meu tem um rosado lá pinturado também. Ó, ó. Aí chega lá, se Deus fizer aquilo também? É, rapaz, aí cê que sabe. Onde é, cê... Aí chega lá, se Deus abençoe, vai bem até lá? Aí eu mando o cara dar um jeito com essa peça aqui? É, é, pronto. E... E deixa, aí tu bota aí, não precisa nem mexer, né? Ah, cê fala? É, manda eu dar um jeito aí, deixa aí, com uma tadinha aí dentro, né? Cê que sabe, é. Ah, então deu certo, Paulo. Vou ir lá, meu amigo, obrigado. Não, Deus abençoe aí. Boa viagem pra ti. Vou andando aí devagarinho aí, porra no salão. Falou, Paulo. Tchau. Então tá aí, rapaz. Cheguei aqui, o... O paulista aí desesperado aí, que eu não tenho a ferramenta, né? E... E ele não... E ele não tava... A pessoa apavorada, né? Não tava assimilando o problema direito, né? Vou dar... Vou arrumar a bagunça aqui, ó. Vou mostrar ele saindo aí. Aí, ó. Funcionou. Aí, ó. Vai lá, Paulo. Vai com Deus. Boa viagem. Aí, ó. Funcionou. E ele tá indo pra... Pra... Ele tá indo pro Recife. Né? Então tá aí. Depois eu vou explicar aí pra vocês aí. Vou dar uma pausa aqui, vou arrumar aqui. E lavar as mãos, vou explicar. Bem, pessoal. Então vocês viram aí que eu cheguei aqui.